Tour nesse decorado de 72 metros quadrados, começando com essa cozinha que é integrada com living e varanda com churrasqueira. Na entrada tem essa chapelaria ao lado da porta e uma mesa com banco contínuo que integra a área social da mesa de jantar. Esse aqui é o banheiro social em tons de cinza e amadeirado. E no quarto de solteiro tem o clófice que é um escritório embutido na marcenaria. E essa é a suíte que é bem espaçosa com essa iluminação incrível que faz toda a diferença no ambiente.